Acorda Romero Acorda Romero Acorda Romero É hora de viajar Vamos pro Juazeiro Meu padrinho visitar Cuida do Romero Não deixa a fé acabar O Romero que tem fé Não para de caminhar Cuida do Romero Não deixa a fé acabar O Romero que tem fé Não para de caminhar Acorda Romero É hora de viajar Vamos pro Juazeiro Meu padrinho visitar Acorda Romero É hora de viajar Vamos pro Juazeiro Meu padrinho visitar Tchau, tchau